Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, anualmente, só aqui no Ocidente, são registrados 10 milhões de casos de tromboembolismo venoso. E aí dentro deste número, uma morte acontece a cada 37 segundos. Parou pra pensar, é muita coisa, né? Por isso as doenças vasculares, elas precisam de um monitoramento constante pra que não evoluam para um problema que leve ao afaixamento definitivo do trabalho, que leve à perda do membro ou até à mesma morte. O mês de agosto é um mês importante de conscientização sobre os cuidados com a sua saúde vascular. Tá rolando já a campanha Azul e Vermelho. Essas cores representam em livros médicos as veias no corpo humano em azul e as artérias em vermelho. E a gente resolveu trazer também esse chamamento através dessa campanha pra esse tema. A campanha Azul e Vermelho é o tema de hoje no nosso quadro Circulando com você, com a doutora Marcela Gomes. Doutora Marcela, já conosco, vi a chamada de vídeo. Boa tarde, doutora Marcela. Boa tarde, Fernandinha. Tudo bom? E aí, tudo bem? Olha, uma informação que até então a gente não dava como colunista aqui do programa, mas eu vou fazer questão de fazer o registro hoje. Doutora Marcela Gomes, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia. E aí hoje a gente tá conversando não só com a nossa colunista, mas também com a presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia. Doutora Marcela, a gente tá num mês de agosto e é um mês importante pra todos os angiologistas, mas sobre a circulação, pra o sistema vascular em geral, porque é um mês em que a gente chama atenção pros problemas, né? Exatamente, Fernandinha. Então é um mês azul e vermelho, mês de agosto azul e vermelho, onde a gente vai valorizar a vida, né? E valorizando a vida através da presenção das doenças vasculares, que a gente sabe que é importante causa de morbidade e de mortalidade na população mundial. Então, nesse mês, a gente tenta conscientizar a população em torno de várias doenças. A insuficiência venosa crônica, que seria que uma das consequências dessa doença é a formação de varídeos, então seria aquela doença mais conhecida, mais atendida pelo cirurgião vascular, mas a gente também tem as doenças arteriais, as obstruções arteriais que podem levar à amputação, porque o sangue não consegue chegar bem nas pernas, o que pode fazer com que aquela perna não receba a circulação adequada e aí acaba precisando ser amputada, o que seria trágico. Também a gente conscientiza, em relação às doenças rinfáticas, que também são muito importantes na drenagem de líquido, as ericipelas, as linfangites, os aneurismas arteriais, que podem causar também, principalmente o aneurisma de aorta, pode causar até a morte, mas a gente também tem os aneurismas de porplica, de femoral, de artéria subclávea, e a doença das carótidas, que quando a carótida obstrui, pode até levar um quadro de AVC. Então, é um mês que a gente tenta relembrar tudo isso que a gente já conversou tanto, não é, Fernandinha? Para que possa se procurar realmente um médico vascular, um médico especialista em angiologia, em cirurgia vascular, para que possa fazer o seu check-up vascular e evitar todas essas doenças, ou mesmo, caso elas já existam, fazer um tratamento para não ter as complicações. Até porque muita gente reclama das varizes, mas não vai ao médico, gente. E a gente já falou aqui algumas vezes sobre a diferença do que são vejo, do que são varias, a gente já falou aqui. Mas existe a probabilidade da evolução para algo mais perigoso, doutora Marcela? Existe sim, Fernandinha. É interessante porque ainda existe uma cultura de que varizes é um problema estético. E, na realidade, ele também provoca desconforto estético. Sim. Mas ele faz parte de uma doença que pode se tornar grave, que é a insuficiência venosa crônica. Essa insuficiência venosa crônica, ela acontece em estágios. É como se fosse uma escada, vou subindo degrau por degrau. Então, o primeiro degrau são aqueles vasinhos fininhos, que a gente chama de telangiectasia, de microvasos. O segundo degrau são as veias realmente dilatadas e tortuosas, que são as varizes propriamente ditas. O terceiro degrau já seria o edema, o paciente que incha a perna. O quarto degrau é o paciente que tem manchas na perna por conta desses vasos. São aquelas pernas dispersadas, que costam, que tem aquelas áreas de eczema, de descamação. Já o paciente com dermaticiócre, que tem a perna preta. Não sei se a gente já teve a oportunidade também de falar. E o estágio, os degraus 5 e 6, são os pacientes que já tiveram ou que já têm uma úlcera aberta. São aquelas úlceras difíceis de cicatrizar, que trazem um estigma para aquele paciente muito grande. O paciente tem um estigma do odor, tem um estigma de estar com uma ferida, que está ali em cintura ativa. São feridas que 30, 40 anos, feridas que não cicatrizam e que trazem um estigma focial enorme. Verdade. Que acabam atrapalhando a vida funcional daquela pessoa, a gente fica afastada do trabalho. Às vezes fica só fechando, não é, doutora Marcela? Fica só cobrindo, quando na verdade, às vezes, nem é tão interessante. Ou seja, fica se automedicando, colocando coisa que eu disse que eu disse. Exato, e coloca coisa em cima que não sabe nem o que está colocando. E também tem a questão das veias dilatadas, quando elas são realmente muito calibrosas, elas favorecem o desenvolvimento de trombos. Então, o sangue parado é um fator de risco para a trombose. Então, o que é um problema que começou sutil, como algo que só despertava a estética, hoje pode levar o paciente a uma embolia pulmonar, até a morte. Então, tem que procurar sim, tem que fazer o check-up vascular, e tem que evitar as complicações, não pode achar que é só estética. É também, não é verdade? É verdade. Como estar atento, assim, de que a sua saúde vascular não vai bem? Eu faço essa pergunta, porque quando você tem, por exemplo, hipertensão, aí aponta uma dor de cabeça, você não se sente bem, às vezes dá... Quando você tem um problema gástrico, dá aquela queimação, aquela dor, com a questão das pernas, muitas vezes é uma dor que você vai se acostumando com ela, ai, minhas pernas estão doendo tanto, eu estou me sentindo tão cansada, mas você vai deixando ali, meio que silenciosa, sabe? Para amanhã, para amanhã. Exato. É, isso é um grande problema. As doenças vasculares, elas costumam ser, na fase inicial, silenciosas. A doença venosa, ela aparece, né? Então, está vendo lá aqueles vazios dilatados que já não é normal. Sim. Então, a gente já vê, mas a doença arterial, a obstrução das artérias, que leva sangue para a perna, que são doenças mais graves do que as venosas, elas começam silenciosas, está tudo bem. Depois, começa a doer quando anda, que é quando a musculatura mais precisa de sangue. Aí, você já vê, é um sintoma. Eu estou andando, com 100 metros eu tenho que parar, porque me quanto ria, dói demais. Isso é falta de sangue, gente. Tem que ir no vascular, porque tem que ver o que está acontecendo, antes que precise amputar a perna. Então, arterial, a doença dos aneurismos, silenciosa, o aneurismo de aorta não provoca dor. Se ele provoca dor, é porque ele está perto de rompeu, ele já rompeu. E aí, é 50% mortalidade. É muito alta a mortalidade, entendeu? A doença das carotas, a obstrução das carotas, ela não vai dar sintoma no começo. Ela vai dar sintoma quando a sua obstrução já passou de 50%. Ou seja, quando já pode dar um AVC, quando já pode dar uma isquemia transitória. E se for uma isquemia transitória, é levantar as mãos para o céu e agradecer. Porque não deu AVC e você pode tratar ainda a tempo. Mas e se já abriu o quadro com AVC? Nossa. Então, é um assunto muito sério que, às vezes, até principalmente homem, sabe Fernandinha? Sim. A esposa fala, não, avó, por uma geologia de dar... Ai, que besteira. Só se preocupa com beleza. Não é isso. Tem isso. Inclusive, os homens também tem que ir. As doenças venosas acometem mais as mulheres, mas as arteriais, os homens são mais acometidos. Então, o homem tem que ir também fazer seu check-up vacilar. Uma vez ao ano é o suficiente, doutora Marcela? Em geral, sim, Fernandinha. Se a gente chega, faz a avaliação, que é uma doença sob controle, ou que tem aqueles fatores de risco apenas, a gente estava falando de prevenção, anualmente seria uma boa. Agora, se já chega um paciente e já tem uma doença mais grave, aí, a depender disso, pode ser necessário até mesmo realizar algum procedimento ou vir com mais frequência. Vai depender muito caso a caso. Mas se você já tem vazinhos, varizes, independente da idade, tem que ir ao vascular, ao angiologista. E se você já tem mais de 40 anos, independente se você é variz ou não, tem que ir no médico angiologista, no médico cirurgião vascular, para que possa fazer um check-up e saber se você tem algum fator de risco, se tem alguma doença, que possa estar ainda numa fase inicial. Doutora Marcela, quando a gente começa a semana, que tem o nosso quadro, você sabe que chegam muitas perguntas, sei que você está no consultório, vou aproveitar rapidinho para a gente responder alguns telespectadores. A Josi comenta que tem dissecção de aorta abdominal, tipo B, de Stanford. Ela quer saber, acha que teria que fazer cirurgia? Vamos destrinchar primeiro o que a Josi está dizendo aí, doutora. Então, a dissecção da aorta, a gente teve uma aula sobre isso, não sei se você lembra, Fernandinha. Lembro. Que foi justamente por conta de uma pergunta de uma telespectadora. Então, o que ela falou, a dissecção tipo B, de estampa, deu uma classificação, porque a aorta é uma artéria muito grande, ela começa no coração, e vai até mais ou menos no umbigo, quando ela vai se dividir em duas, nas ilíacas, que é quem vai para um membro e quem vai para o outro membro, certo? Então, quando a dissecção, que na realidade é quando a parede da aorta, da artéria, ela sofre uma lesão, que não é suficiente para romper, mas ela vai fazer uma separação de camadas. A gente tem três camadas na artéria, na parede da artéria. Então, quando tem uma separação dessas camadas, o sangue, que antes deveria passar só por dentro, e tendo contato apenas com a parede mais interna, ela vai entrar por dentro da parede. Então, ela vai fazer dois caminhos dentro da artéria. Então, vai ficar separada. Eu estou lembrando do vídeo. Eu estou lembrando do vídeo, né? Eu estou lembrando do vídeo que você mostrou sobre isso. É tão difícil ficar sem um vídeo, né? Mas, enfim. Então, quando essa dissecção acontece na primeira parte da aorta, que a gente chama de aorta ascendente, porque a aorta faz com o cajado, faz essa curvatura, sai do coração, faz a curvatura e aí desce para o abdômen. Quando ela acontece nessa parte proximal, que é a aorta ascendente, e também naquele arco, a gente vai chamar de tipo A, certo? E quando ela acontece da artéria subclave, que é a artéria que vai para o braço, para baixo, aí a gente vai chamar de tipo B. A artéria, a dissecção de aorta, tipo A, é uma emergência, certo? De alta mortalidade. A porcentagem de mortalidade vai aumentando significativamente por hora. Então, ela é uma emergência cirúrgica que tem que ser reparada, certo? O paciente vai morrer se não fizer. Já a aorta, a dissecção de aorta tipo B, ela pode ser cirúrgica, certo? Em alguns casos, ela é cirúrgica, mas pode não ser cirúrgica. Vai depender se aquela luz, aquela, aquele, não sei, duas, dois, não, meu Deus, duas luzes que a gente chama. Estou tentando falar de um jeito mais compreensível. Mas se alguma delas trombosar, porque existe a verdadeira, existe a falsa, pode fechar algum vaso importante. Pode fechar a artéria renal. Pode, porque não é mais embaixo, pode fechar uma artéria que vai para a perna. Então, nesses casos, pode precisar de uma cirurgia, mas não é sempre. Então, voltando à nossa telespectadora, não necessariamente se o caso é cirúrgico. Pode ser e tem sim que ser avaliado de perto pelo cirurgião vascular. E aí não vai ser anualmente, Fernandinha, vai ser uma frequência bem maior que a gente tem que ficar avaliando essa paciente. Para ver se não modificou alguma coisa entre um tempo e outro, entre dois meses, a cada dois meses, assim, né? Ó, tem muita pergunta. Vamos para a próxima, Desirê. Vamos ver se a gente consegue fazer um pouquinho aqui, que o tempo de tramação, ela também está corrida. A Edna, ela diz que tem problema nas duas safenas. Ela tem que fazer a operação... Na verdade, não é nem a operação de espuma, né? É o tratamento. Aplicação. Aplicação. Olha, hoje as perguntas estão boas, viu? Eu amo as perguntas. Então, quando a safena está doente, a gente vai ter algumas considerações, levar em conta alguns pontos, certo? Nem toda safena doente tem indicação de ser retirada ou de ser feita a aplicação de espuma para destruir a safena. Então, vamos ver. Essa safena, ela está provocando a formação de varízes? Ela está provocando sintomas por estar doente? Ela está muito dilatada, a ponto de causar uma trombose? Então, são essas as perguntas que a gente vai ter que responder. E aí, na avaliação, a gente vai ter que olhar isso, vai ter que fazer um ultrassom com Doppler para ver como é que está essa safena. A partir das respostas dessas perguntas, pode ser necessário fazer um procedimento. E pode ser cirúrgico com extração da safena, pode ser cirúrgico minimamente invasivo com a técnica de termoabilação, que é quando a gente queima por dentro a safena, pode ser destruindo a safena com a injeção de espuma, que provoca uma inflamação, fecha essa safena, também se precisar de cirurgia. Então, primeiro a gente vai saber se precisa. Se precisar, a gente vai pensar de qual forma agredir essa safena. A última, Desiree, é a última mesmo. A última pergunta, então. Desiree, guarda as suas perguntas para a próxima semana. A Sinara, ela disse que já fez a cirurgia de varíze, mas sente muito cansaço nas pernas. Ela quer saber se é natural, se é normal. Então, Sinara, é esperado, porque infelizmente a gente está lidando com uma doença que não tem cura, tá? Então, é uma doença, essencialmente, que começa com raízes gelétricas muito fortes, então, isso não se muda com cirurgia, isso não se muda com remédio, isso não se muda com nada, né? E a genética da gente, ela é aquela e pronto. Então, você sempre vai ter tendência a ter uma dificuldade na sua circulação venosa. O que leva a gente a saber e a sempre indicar para o nosso paciente que ele operou. Naquele momento, a gente retirou às vezes que estavam doentes, que estavam causando problemas tanto estéticos como funcionais, como dores, escassos. Porém, a sua genética, a sua predisposição continua. Então, além de operar, ou de fazer aplicação, ou de qualquer outra coisa que possa ter sido feita, tem que ter uma vida ativa, fazer atividade física, manter o peso normal. Se for uma pessoa que passe muito tempo em pé ou muito tempo sentada, é muito importante que use as minhas elásticas, que o médico tenha recomendado, é evitar hormônios. Então, assim, a vida tem que se adaptar, tem que se ajustar a essa condição que não vai mudar. Não foi curada. Na cirurgia foi feito um controle, mas aquilo vai sempre ter algum tipo de repercussão e aí, dependendo do estilo de vida, vai ser maior ou menor. E não deixar, depois da cirurgia, de voltar para o angiologista ou para a angiologista, porque tem gente que depois que faz a cirurgia, acabou-se, né, doutora? E não é bem assim. Não, não é cura, né, não tirou a regia que acabou, né? Então, é assim, as varízes estão lá, mas podem voltar. Não as mesmas, porque eu digo para os pacientes que varízes jogadas no lixo não reencarna mais, né? Já foi. Mas outras podem vir a surgir. E aí não é por causa da cirurgia, é por conta da genética. Olha, o papo está bom demais. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas. Às vezes já vai segurar as perguntas para a próxima semana, viu, doutora Marcela? Também. Perfeito. Arroba doutora dra.marcelagomes no Instagram. Ela está postando também conteúdo sobre a campanha, né, para vocês acompanharem. Fiquem atentos, marquem o check-up, cuidem do maior bem que é a nossa saúde e saibam que toda segunda-feira a gente tem esse encontro com essa maravilhosa colaborando aqui conosco. Um beijo, viu? Até semana que vem, maravilhosa. Gente, eu assisti uma aula dela, sabe, ela palestrou num evento online sábado e eu assisti. Deu um show, minha gente. Deu um orgulho danado dela. Ela arrasa demais. Tão bom, né? Ter esses colonistas incríveis aqui com a gente. Muito legal. Também.